Olá, gente. Vamos continuar onde a gente parou. E eu acho que dá para limpar lá embaixo. E é exatamente isso que ele quer. Oh, peraí. Não, você. Eu tenho algum tempo. Ele limpou, olha. Vou mostrar para ele como é que funciona. Vem aqui. Vem aqui. Aí, planta. Erva. E fern. Tcharam! É bonitinho! De novo, eu que vou ter que buscar a porcaria do troço para poder colocar no lugar. Sempre assim. É. Assim que funciona. Acabar com a vida dos outros. Vou botar onde? Ah, botar bem aqui. Eu tentando fugir, ele voltando. Olha, dá para fazer geleia. E como é? E como é? O que é isso? Meu Deus, ficaram putos porque o troço está com gosto ruim, mas nenhum dos dois quer trabalhar. Ah, eu vou fazer um acampamento. Taca fogo. Eles deveriam estar aí quando o fogo foi encontrado. Vem, vem, vem. O que é isso? Vamos dormir. Dormiu sozinho? A história botou ele para dormir? Acho que sim. Escolha o inventário. O que é isso? Não me deu despertar, eu estou errado. Inventário. Jelly. Segura. Dá. Quer apostar quanto que eu vou botar isso aqui e jogar isso aqui lá? As plantas vão crescer. Pô, meu Deus, apertei três vezes já o troço errado. As plantas vão crescer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, a geléia funciona como fertilizante, olha, e dá até para pegar mais coisa, que delícia, que shovel, tá maluco? Ah, eu apertando todo o botão errado, mas que inferno, fertilizei, olha, mais coisa, que maneiro, isso não tinha na demo não, mas dá para fazer mais... Mais coisa E mais diário Outra uma... Vamos falar com o Helder, cadê a mulher? Ah, pega informação, siga o sinal até o sul Como que eu vou chegar? Aqui? Ecate Ah Bicha Ah 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 Bicha 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 então os melhores são esse e esse eu vou aproveitar e vou meter geléia aqui ó e pronto é isso é um mito da plantação o que é isso aqui gente ah que nojo esse barulho tá nervoso peguei o lixo olha tá ali em cima não tem como subir agora tem o meu pai eita carai olha como é que vai ser aqui então vamos começar botando o que dá porque eu acho que aí eles vão eles não vão jogando bom aqui ó viu aqui dá para botar uma árvore a árvore aqui dá para botar um fern ó ó tá aqui fungo e aqui vai ficar faltando fern pronto porque o resto gente tipo assim eu não posso pegar mais do que isso porque eu não fertilizei né e eu não quero acabar com eu não quero acabar com o com a minha geléia por enquanto porque também não adianta nada ficar pegando os troços ali ó tipo goo, slab, o caramba 4 se eu não sei para que eles vão servir e pego depois mano é sério eu vou ter que tirar aqui coisa aí aqui não vai melhorar isso aqui não? é é eu 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 menorei aqui já Ah, não vai melhorar isso aqui, não? E isso aqui? Uma pedra estranha Opa! Será que dá para eu dormir ali? Naquele lugar? Ih, não dá para eu mexer aqui E isso aqui? E dá para eu plantar coisa Vai ser... 5 E... 3 Pronto Já liberou aqui Está vendo? Aqui... Vou escanear, vou escanear Isso aqui Um novo tipo de erva, né? Árvore E... Quanto a fundo Não! Tire o senhor ali Isso Pronto Perturou Deixa eu pegar esse aqui Ai, droga, apertou Estou errado de novo Já que é a primeira vez que estou usando isso aqui Vou pegar já fertilizado Estou sentindo o cheiro, credo Estou sentindo o cheiro, credo Estou sentindo o cheiro Estou sentindo o cheiro E... Então... Aham... Aham... Estou sentindo Não consigo limpar nunca ali. Está de noite. Vamos limpar esse aqui. E esse aqui também. Pronto. Vou botar ela para cima. Ah, tem nicho aqui. Pronto, limpei. Quest completa. Volte para a base. Por aqui, né? Mano, eu acho que esse vermelho é bom. Porque não faz sentido ele estar aumentando. Isso é ruim, tá ligado? Ainda mais porque eu estou tacando pedra sobre pedra. Oi, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Eu não quero ficar andando de noite, não! Porra! Tchau, gente! Ih, está crescendo! Se eu me lembro bem, a demo parava aqui. Exatamente aqui. Exatamente aqui. do que eu tenho um abraço aqui. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Ai, que cara chato, porra, tô falando que um bicho extraterrestre falou comigo, bom, extraterrestre somos nós né, no caso um bicho nativo, falou com a gente, esse cara fica de putaria E? Razer Cap pode dar máquinas de construção, fale com ele para construir as coisas. Aqui a gente construiu uma cozinha. Aham, eu tenho que pegar a caixa e ir para o lugar que eles, eu gosto quando é assim sabe, tipo, tem espaço certo para as coisas, porque a pior coisa que tem é quando eu falo assim, Ah, eu vou botar isso aqui, aí tu vai ver depois, estraga a porra toda. Eu sabia que o lixo servia para alguma coisa, eu estava lembrando disso. Mas eu não lembrava de fazer assim não. O que que é isso? Eu não lembro disso não. Ah, eu tenho que dando, dando de pouco em pouco. Que loucura! Olha ali! Bum bum bum, castelo rá-tim-bum. Bum bum bum, castelo rá-tim-bum. Para de cuspir! Seu nojo, nojento. Olha! É uma cozinha! Fala com quem coelho, Zé? Physical labor, não foi tu que fez! Mano, esse povo é muito filha da mãe O garoto foi lá E botou o troço todo Sozinho Pois é, né? Construo tudo sozinho Faço as coisas E ainda tenho o desgraçado pra eu fazer as coisas Tá bom Aham Bicha, o que eu mais fiz foi achar coisa Já fiz suficiente, cara Tem dois Ih, ele vai lá fazer? Real, ele tá fazendo Mano, como é que ele tá fazendo salada num troço que tá esquentando? Ah Ah Obrigado, já fez? Ah, tem algumas pessoas que sabem que preferem algumas coisas específicas, né? Então, vai cozinhando isso aí enquanto eu levo a comida pro garoto Ah, não, 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 não Eu tenho que... Ah Pegar o inventório E segurar pra dar pros outros Ah Ah Bora Bora! Onde vai ser? Aqui Engraçado que eu acho que na demo, esse Workbench foi mais rápido Que? Que? Vamos ao lixo então, né? Ok Que fácil Dá para fazer uma discobol Dá para fazer aqui Pronto Fazer bastante jelly Para fertilizar os troços Deixa eu olhar o mapa Qual que eu vou primeiro? Parece que tem coisa lá para cima Não, esse aqui acho que não rola ainda, né? Não tem como eu limpar aqui, né? Agora Aqui é a soft O que eu quis ir aqui mesmo? Por que eu não mexer aqui? Ah, mano Aquilo era um herb De porra Agora foi Agora foi Fertilizar Aham Ah Ele está me mostrando Lugares que eu posso plantar Agora no mapa Vem para cá então, né? Lá para cima Lá para cima? Ah, para aqui Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui Aqui é o que, mano? Aqui é Fern, não é? O que eu vou dizer É a herb É a Fern Uau! Que bonito Ai que badalo Ai que badalo Pera aí O que é o que? Que bonito Ai que badalo Porra Porra, isso aqui é a Fern também, carai Ah Terno Agora melhorou mais Uma coisa que tinha na demo E eu não sei se eles tiraram Porque eu não fiquei olhando Era que tinha como você Abrir mais espaços Igual aqueles Tipo assim Tem só três ali, né? Eu consigo Aumentar E fazer E fazer outros, tá ligado? Mas eu não sei se eles mexeram nisso Ah, é água roxa! Tá doido Olha, tem como limpar ali, ó Vou limpar Vou dar uma limpada Toca essa música na cabeça Dá pra limpar aqui? Não, ali não dá Aqui dá Sai Vem Aqui é soft, né? Então soft Soft eu vou começar com erva Aí eu boto burn Aí eu boto Tree Aqui Ah, boto outra Tree aqui Boto um erva aqui E eu boto um... Tree? Pode botar Melhor que nada, né? Melhor que nada, né? Meu Deus Dá pra subir aqui? Dá Parar aonde? Não, tô indo muito longe Calma aí Ele tá falando pra revitalizar esses lugares, né? Oh, meu Deus Calma aí Calma aí Peguei lixo Barulho De... Metal Ah Bem aqui nesse lugar, né? Vamos lá Plantar Barulho 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 Erva Erva Ó Que é isso? Bom, 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 bom Eu acho que eu tô pegando bastante aqui, né? Pior que eu poderia tá... Fertilizando Pronto Que aí eu vou ter o suficiente pra fazer qualquer comida que eu quiser Chega, 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 chega Vamos lá Tem mais lugar pra melhorar, não tem? Que que é isso? A música chegou a parar, viado Meu Deus Meu Pai Se eu só fazer isso aqui Meu Meu Deus Tá, vamo lá Aqui eu planto uma árvore Aqui eu planto Uma fern Aqui eu planto uma erva Aí aqui Eu planto uma árvore E aqui Eu planto uma árvore E aqui Eu planto uma árvore E aqui Eu planto uma árvore Funcionou, né? Por que não? Por que não? Por causa disso aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso Pegar mais fern daquele Que é o máximo que eu não tenho Aqui Eu tenho desse aqui Mas eu não tenho desse O suficiente Vou começar a usar pra conseguir Pra eles me darem Vamo lá Gente Vou parar por aqui hoje E a gente continua a limpar o planeta Na próxima No próximo vídeo Ok? Bye bye